Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Já que hoje, como todo mundo sabe, teve uma atualização bem importante do jogo E olhem só, pra começar quero falar então de uma mudança que teve no lobby novamente Então aumentou a quantidade de ovos parasitas ali no canto esquerdo Agora já nem está mais tanto no canto, daqui a pouco vai estar cobrindo todo o lobby Tem no total agora 8 ovos ali, então possivelmente vai ficar tudo se multiplicando Apareceu 2, depois 4 e agora 8 Então provavelmente na próxima semana vão ter 16 ovos aí no lobby Mas enfim, é apenas uma pequena mudança que acho que todo mundo que entrar no jogo vai perceber E olhem só, outra parada interessante é a respeito então de itens LGBT que pelo jeito vão chegar no jogo Olhem só, foi vazado esses 4 sprays que tem essa temática LGBT Que pra quem não sabe mês passado é o mês que tem a comemoração orgulho LGBT E que pelo jeito esses 4 itens vão ser lançados Só que um detalhe, de acordo com vazamentos, esses itens não tem a tag da loja Ou seja, como que eles vão ser lançados ninguém sabe O melhor palpite, o que faz mais sentido é que vão ser dados de graça pra todo mundo aí em algum dia Tipo, acho que não vai ser através de desafio porque nenhum outro desafio foi vazado Então acredito que em algum momento a Epic Games vai liberar esses 4 sprays completamente de graça E outro item que tem essa temática que também foi atualizado e não lançado Porque esse aqui já estava nos arquivos há um bom tempo É esse envelopamento aqui chamado Rainbow Riot Olhem só, de acordo com Firemonkey, esse envelopamento na verdade hoje mudou de nome Ele se chamava Rainbow Riot e agora se chama Wild Rainbow Ou seja, se ele foi atualizado é porque a Epic Games está de olho nesse envelopamento E ele vai ser lançado E um lembrete, ele foi vazado há muito, muito tempo atrás e até hoje não chegou no jogo E agora, como foi vazado, esses itens com a temática LGBT E esse envelopamento também tem as cores do arco-íris Possivelmente vai ser lançado junto com os sprays Agora, se esse envelopamento vai ser de graça também, ninguém sabe Porque esse item, como dá pra ver no canto esquerdo embaixo Tem a tag da loja, né? Então não sei se vai ser uma recompensa gratuita também Mesmo assim, como o item foi atualizado, ele pode ser lançado em breve E aproveitando aqui o assunto de itens Não sei se todo mundo percebeu, mas a loja Ela vai ser atualizada às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho Então não sabíamos se vai aparecer já os itens que eu acabei de falar Com a temática LGBT, né? Envelopamento ali e tudo mais Ou quem sabe, né? Outros itens que hoje foram vazados Que eu mostrei no vídeo mais cedo De qualquer forma, às 11 horas da manhã, né? Daqui a pouquinho, a loja será atualizada E, manos, olhem só Outro assunto pra comentar, uma parada importante É que hoje, né? Como já tinha sido anunciado pela Epic Foi lançado, então, a nova função, né? Do inventário, né? Da mochila Pra você, né? Colocar, então, os slots, né? De sua preferência de cada tipo de arma Agora eu vou entrar no jogo Mostrar, né? Como que você configura tudo certinho Olhem só, manos Tô aqui no lobby É só você vir aqui no canto direito, né? Superior, nessas listrinhas aqui E vir aqui em configurações Bom, entrando aqui nas configurações Você vem na engrenagem E aqui você vai descer Até encontrar aqui na aba de combate Aqui embaixo, ó Espaços prediletos de item É só você clicar em configurar E aqui você configura Eu já tinha configurado antes, né? Como dá pra ver Ó, aqui eu deixo ligado, né? Você pode desligar Se você não gosta dessa função Espaço 1, né? Eu coloquei rifle de assalto Espaço 2, espingarda Espaço 3, SMG Espaço 4, eu coloquei Armas de precisão e arcos E no espaço 5, né? Item consumível E aqui você pode, né? Colocar na maneira que você quiser Tem item consumível Tem utilitário Lançador Tem arma de precisão, né? Pistola, SMG Espingarda Rifle de assalto E não designado, né? Se você não quiser colocar Nenhum tipo de arma específico Aí nesse slot, tá? E aqui, né? No lado direito Já mostra como é que fica Aqui a sua pré-definição E é muito bom, né? Então se tipo assim Se nessa partida Você tá, né? Com toda a mochila vazia E você encontra primeiro Uma SMG Ela cai direto No slot 3 Ela não vai, né? Pro slot 1 Então você não perde tempo, né? Arrumando E outra parada interessante Que eu notei É que as armas Elas entram na sua mochila Automaticamente no slot Mesmo se ele já tá ocupado Então, por exemplo Se você não colocou Tipo, granada, né? Que é item utilitário Tipo, em nenhum slot E você, né? Pegar ela na partida Ela vai pro slot 1, né? Então se tipo assim Na sua partida Você só tem granada No slot 1 E o resto tudo vazia Você encontra um rifle de assalto O rifle de assalto, né? Substitui a granada Entrando no slot 1 E a granada vai pro slot do lado Ou seja O negócio, né? Muito legal também Então tá aí, né? Como que você configura Os espaços prediletos É muito fácil Não é só você vir aqui Como eu falei na engrenagem E configurar que não é tudo certinho De sua preferência Eu, sinceramente, gostei muito disso Então já deixa nos comentários A sua opinião A respeito dessa nova função Lançada hoje Aí no jogo E hoje, mano Além de todos os itens, né? Que foram vazados Encontrados nos arquivos Alguns itens receberam Novos estilos também Todos esses, né? Que estou mostrando aí na tela Olhem só A mochila número 1, né? Recebeu a variante da cor verde A mochila do Axel, né? Recebeu um outro estilo também, né? Bem legal E a skin da Mestra das Tacadas Recebeu a variante, né? Jogadora das Jardas Então se você tem algum desses itens Na sua conta, né? Agora Você já consegue nessas variantes, né? Só entrando aí no jogo E como os itens, né? Foram atualizados com novos estilos Possivelmente Eles vão também, né? Aparecer na loja Muito em breve Só, né? Com exceção da mochila número 1, né? Que é a mochila do FNCS Que ela não aparece na loja nunca, né? Mas enfim, as outras duas skins Podem voltar na loja Muito em breve, né? Se você gosta delas Já vai poupando os e-bucks Na sua conta E, manos Outra parada interessante Que pode ser que as moedas de XP Vão voltar no mapa Olhem só De acordo com vazamentos Hoje Elas foram atualizadas Nos arquivos E todo mundo sabe, né? Quando é atualizado Geralmente, né? Aparece Super em breve no jogo Lembrando que Na temporada passada Não teve moeda de XP E na temporada 5 Elas apareceram Se eu não me engano A partir da sétima semana E olhem só que coincidência A sétima semana agora Que dessa temporada Vai começar já na quinta-feira E logo hoje, então As moedas, né? Foram atualizadas Quem sabe, então Vai ser igual a temporada 5 Vai aparecer na moeda de XP A partir da sétima semana Por enquanto Claro Não é 100% confirmado Não temos muitas informações A respeito disso, né? Somente que a Epic Games Deu uma atualizada Nas moedas de XP Nos arquivos Mas isso, né? Não confirma Que elas vão voltar Nessa temporada Mesmo assim Se tiver alguma outra informação Mais concreta Mais pra frente A respeito da possível Volta delas, é claro Eu vou atualizar vocês Por aqui E pra finalizar, então Só falando do trailer Do Lebron James Que quando a skin Tinha sido lançada O trailer, ele bugou Em muitas contas Não tava aparecendo Então por isso Logo depois do lançamento O trailer tinha sido deletado Eu até tinha falado Sobre isso aqui no canal Mas com a atualização de hoje O trailer foi corrigido E agora, né? Quando você entrar na loja Você vai conseguir Já assistir esse mini trailer aí Enfim, né? Não é um detalhe Muito importante Mesmo assim, então Esse trailer, né? Não foi deletado Permanentemente Agora, né? O bug foi corrigido E ele voltou, né? Pra todo mundo poder assistir Acessando a aba da loja Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da atualização de hoje Se você curtiu ou não As skins vazadas Que eu mostrei mais cedo E também, né? Pra você ficar ligado Que pelo jeito Vão ser liberados Itens gratuitos Envolvendo, né? LGBT Como eu mostrei, né? Tem quatro sprays Que eu tenho quase certeza Que vão ser de graça E outro envelopamento, né? Também com essa temática Foi atualizado Esse envelopamento Eu não sei se de fato, né? Vai ser de graça Ou vai ser lançado na loja Mesmo assim Tá então, né? Uma homenagem Vou dizer assim Da Epic Games A orgulho LGBT E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Da atualização de hoje Aí no Fortnite Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E eu fui!